Tão perto do perfeito Sentir o que não se descreve Acreditar no renascer Não há força que derruba o querer O tempo rouba momentos que nunca antes descobri Só queria que o tempo parasse Entrar nesse teu mundo sem pensar que já perdi Só queria que o tempo parasse Para poder estar sempre em mim Mas é com este silêncio A tua aura vem calar e vem fazer Tudo mudar Usar-nos com sorrisos e o mais duro dos perigos Perde força sem pensar Sentir o que não se descreve Acreditar no renascer Não há força que derruba o querer O tempo rouba momentos que nunca antes descobri Só queria que o tempo parasse Entrar nesse teu mundo sem pensar que já perdi Só queria que o tempo parasse Vai em mim Vai em mim Só queria que o tempo parasse Só queria estar sempre em ti Estar sempre em ti Estar sempre em ti Parar o tempo Viver o momento agora Estar sempre em mim O tempo rouba momentos que nunca antes descobri Só queria que o tempo parasse E entrar nesse teu mundo sem pensar que já perdi Só queria que o tempo parasse O tempo rouba o tempo O tempo rouba momentos que nunca antes descobri Só queria que o tempo parasse Só queria que o tempo parasse Entrar nesse teu mundo sem pensar que já perdi Só queria que o tempo parasse Para poder estar sempre em ti Oh